Olá a todos, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo e no vídeo de hoje nós vimos partilhar convosco um haul de compras gigantesco só com coisas da Primark e portanto eu decidi comprar algumas coisas para viagem e outras coisas que mesmo que foram acumuladas e tu? Temos algumas promoções que são habituais na Primark e portanto pode ser que ainda consigam encontrar algumas coisinhas e portanto por isso temos aqui algumas coisas reunidas. Por isso, sem mais demoras, vamos começar para vos mostrar aquilo que nós comprámos na Primark. Eu comprei uma blusinha destas, assim muito básica, mas que acho que dá para usar em qualquer estação com um casaquinho agora para a meia-estação, muito bonita, são aquelas básicas que a Primark sempre tem, esta é cinzenta com o rebordezinha preto e portanto adorei e o preço dela, 9€, portanto acho que é muito, muito bonita para o preço que tem e portanto teve que vir comigo. Eu comprei de bué, senhores. Eu compraste muitas coisas realmente. Bem, vou começar por vos mostrar uma coisa que a minha mãe já tinha comprado para ela, mas que eu ainda não tinha e pensei, quando viajar compro e foi isso que eu fiz, foi basicamente este cover de passaporte que é para vocês colocarem o vosso passaporte e fica, tipo, fica muito mais bonitinho e é muito mais prático para ter dentro da mala e assim, pronto, mesmo que quando se abre a mala não se vê logo que está ali o passaporte, vê-se tipo uma bolsinha e eu comprei esta daqui que achei que era super gira. Depois, outra coisa que eu comprei também assim para, que é assim umas coisas pequeninas, para a mala que eu achei imensa piada, foi esta, a melancia, porque eu comprei uma mala que já vos vou mostrar também na Primark de viagem que ela é toda cor de rosa e então eu decidi comprar isto para colocar, que é tipo, para vocês colocarem o nome, o endereço, o vosso país, o telefone e pronto, eu havia lá vários, muito mais simples que este, mas eu achei que este tinha totalmente a minha cara e passarei a reconheceres a tua mala. E ainda nesta onda desta tendência das colotes, eu comprei esta que existe uma muito, muito parecida na Zara que eu já andava a namorar, mas achei que ainda estava um bocadinho apimentada e portanto comprei esta que na Primark tem o preço de 14€ e é muito bonita. Ainda continuando assim com coisas pequeninas, eu sou a maluca das capas dos telemóveis. O Bruno está sempre a chatear-se comigo, a dizer, tu gastas o teu dinheiro todo em capas de telemóvel? A minha mãe chateou-se comigo porque diz que eu gasto toda uma mulher em capas de telemóvel e eu gostei mais uma vez de mer, é uma capa de telemóvel, mas esta era tão fofa e tem tipo uma frase que eu me identifico imenso e portanto foi uma areia-meia, tipo, não faz mal nenhum. Que ela é toda preta e depois tem assim em rose gold a dizer assim, enjoy today, que é tipo, aproveitei o hoje. E então eu achei que tinha tudo a ver comigo e eu decidi trazer que vai ser tipo a minha capa das férias às vezes. Pois, outra coisa que eu comprei e que como vocês sabem, eu agora já ando a começar a comprar, assim, alguns adereços para decorá-lo e assim. E então eu vi lá esta vela que é super gira, que tem assim, é toda rose gold e depois o interior é branco, mas pronto, tem agora isto aqui a dizer o cheirinho e ela cheira mesmo bem, isto diz patchouli amber, eu nem sei o que é patchouli, foi muito fixe porque ela é assim destas grandes e só o facto da vela estar aqui já dá um cheirinho, é muito bem. Não, é para casa muito boa. E foi 5€, que então eu decidi trazer porque achei que era muito direto. E eu comprei ainda muito com arzinho de verão, mas achei que o preço era tão, tão bom que não ia deixar estes sapatos ficarem lá sozinhos, tristes só e abandonados. São destes aqui que dá para amarrar a perna. Tem este tom assim, bem vibrante, mas que deixa a pessoa assim com um arzinho muito bronzeado. Sim. E acreditem que custaram 2€, 2€. Portanto, não iam lá ficar, não é? Só se terem gira. Mas ficou mesmo muito, muito bonito. Ainda na onda de tipo material escolar e regresso às aulas e as gestões todas, eu na altura que tive para comprar as coisas para o giveaway, eu comprei muitas coisas no Primark e pronto, muitas de vocês me perguntavam onde é que eram, portanto, ficam já a saber que muitas das coisas são da Primark, da Tiger e por aí fora. E eu tinha visto duas coisas que eu queria muito ter comprado para vocês e na altura estava escutado, que foi este caderno lindo, que foi 2€, ele é assim mármore e depois tem como se fosse aqui uma risca de rose gold. Ele é um caderno de linhas e eu não sei para o que é que eu vou usar, mas eu decidi comprar porque ele era giro. É muito bonito, é realmente, nem que seja para fazer decoração na mesa. Pronto, e eu comprei este caderno e os lápis que já vos vou mostrar, porque agora não estão aqui, mas que eu achei que eles eram muito giro, então decidi comprar. E depois, outra coisa que eu comprei foi este casaco muito giro. Ele foi um pouco caro para a Primark, eu confesso. Porque eu acho que a Primark, digam-me nos comentários se vocês também estão a achar que a Primark está a começar a aumentar os preços. Porque nós estamos a sentir muito isso. Que, pronto, o casaco não é caro, mas para uma loja de tipo Primark achamos que já é tipo quase zara. Porque ele custou 16€ e é assim um casaco fininho. Eles têm lá como se fosse para desporto, mas eu não vou usar para desporto, como é óbvio. Ele é assim todo cheio de, parece brilhante, estão a ver, preto. E então é muito giro e super suave. Parece que é um casaco super áspero, mas é mesmo macio. E pronto, ele vestido, quase que parece tipo o efeito de um bomber jacket. Eu comprei também no 16, porque eu queria que ele ficasse assim mesmo largo. E pronto, eu gostei imenso dela, achei que ela ia super giro e decidi trazer. Portanto, comprei mais uma blusinha. Que também acho que é assim, se não soubesse e visse esta blusa, dizia que era da Zara. Até pela conjugação das cores e da forma que a blusa tem. E estas eu confesso que acho que os preços ainda estão bastante aceitáveis. Mas concordo com a Adriana que algumas coisas já estão um bocadinho mais apimentadas. Esta blusinha foi 11€, que está muito bem acabada. Acho que é muito bonito. Outra coisa que eu comprei foi este... Esta cena, talvez. Esta almofada. Esta almofada. Para flash, para quem vai viajar. E então, como eu achei que precisava de uma... Não, é porque eu e o Bruno já tínhamos visto uma. E nós vimos na Staples. Tipo, tu não vais acreditar, sabes que eu tenho que estar na Staples. 20€. Sim, mas eu acho que estas coisas... Na Primark, mesmo sentar em promoção, era 6, mas eu paguei 4 em 90. E havia nesta cor e em dia rosa. Muitos giros, muito fixos e váls-se para a perna. E eu, para quebrar a rotina aqui da tua viagem, comprei mais uma saia, que já não tenho nenhuma, não é? Mas esta é daquele tipo de saias que eu adoro, que tem aquele corte assim, direitinho, intemporal e que acho que fica sempre bonita. Ela é num tom azul de pólio. Tipo azul de pólio. Ali está a parecer azul escuro. Com aquela imitação de pele. E acho que esta estava num preço mesmo muito bom, que eu penso que foram, foram, foram. 14€, sim. É muito giros. E realmente só tinham esta cor, porque se tivessem outra, eu poderia ter presido, porque é a minha cara. Sira. Uma coisa que eu vos venho mostrar e que partilhei no Snapchat e que vocês ficaram tipo, o que é isso, onde compraste, quero saber tudo acerca disso, foi esta coluna, super petit. Vão ver? Ela é minúscula. Mas dá um som que vocês não estão bem a ver. Dá mais som que o meu próprio computador. Pronto. Isto custou 13 ou 16€. Foi-se uma cena. Não foi 22? Não. Não foi 22, não comprava. Eu agora não sei, ando numa onda de rose gold. Na verdade, eu acho que toda a gente está com uma onda de rose gold neste momento. Havia tipo, rosa fluorescente, azul, verde, dourado, sólido, prateado. E eu te dizia, trouxeste. É muito gira, é muito fácil ter-te na verdade. Também não é? Porque é assim rose gold, mas é mato. E é pronto, é mentira. E dá um som muito fixe, a bateria dura muito e, por enquanto, ainda está aqui. Qualquer dia eu vou perdê-la. Uma outra coisa que comprei para experimentar, portanto não sei se é bom ou não, digam aqui nos comentários se alguém já experimentou ou se quiserem depois saber alguma, algum review no blog acerca disso. Este é um foaming, faz-me lembrar um bocadinho aquela espuma da nívea que existe para lavar o rosto e, portanto, pelo preço de R$ 2,75, acho que valia de toda a pena experimentar e, portanto, trouxemos. Aqui está. Bem, como eu vos estava a dizer há bocado, ainda dentro do material escolar, eu comprei porque, eu não sei se vocês repararam, mas eu não tinha comprado lapiseira no material escolar que eu fiz. E, na altura, os lápis que eu queria vos ter oferecido eram estes. Mas, como não havia, eu personalizei-os e ficaram muito mais giros. Mas, pronto, como agora havia, eu comprei para mim. Foi um herói 30, 12 lápis. Pronto, foram estes lápis, são super giros. Depois eles têm, tipo, umas frases aqui, tipo, because, plan, boss, own it, believe. Ok? Essas coisas. São giros. Salão. Na Primark, na parte da maquiagem, quis experimentar, aliás, os lip pencils ou os... Os lápis de lábios. Os lápis de lábios. Eu já estava a usar. Eu já tinha, portanto, já usava e gosto imenso porque eles pintam muito bem e tinham esta cor que eu achei super, super linda porque é um, assim, um, tipo, bordô escuro, mas que acaba por dar muito bem por usar com um batom nude e depois fazer, eu gosto de fazer sempre o contorno para dar ali um destaque. E comprei também este batom nude, mas que ele é mate e dura bastante tempo. O preço daqui deste, do lápis, é 1,50€ e o batom foi 2,50€, mas gostei bastante, quer de um, quer do outro. Outra coisa, agora já relacionado com roupa, que eu comprei na Primas, foi este top, super giro, que ele é daqueles tops que é para vocês colocarem, imaginei, com os calções e com um blazer por cima, um casaco, uma coisa assim. É um básico, mas ele como tem esta renda aqui, estão a ver, faz logo outro ar. E eu achei muito giro e ele foi super barato, tanto que eu já tinha visto uns muito semelhantes na Zara, só que eram um bocado mais caros. E este foi 2€ e então eu decidi trazer, só não trouxe o branco porque já não vi o meu tamanho, mas eu achei que ele era muito giro. Ainda dentro dos produtos de beleza, quis também experimentar esta máscara facial, ela diz Love To Glow Face Mask. portanto, é com óleo de aragão e vitamina E, portanto, acho que tem tudo de bom a nível de ingredientes. Não experimentei ainda, portanto, quando experimentar também poderei dar alguma informação acerca da mesma. Ainda também dentro de roupa, nessas promoções da Primark, eu trouxe esta, tipo top, vá, que ele tinha assim um padrão super giro e eu pensei, isto fica mesmo bem dentro da minha mala para levar para a Punta Cana e então, já, era 8€, acho que não, isso era a terceira, era 9, era 9, não era 8, estava de 19 dólares, era 8€ e eu paguei 4, só que este daqui é o tamanho 18, mas o que é que eu vou fazer? Vou usar isto, ou com um fato bem por baixo, ou com um biquíni, ou com um bandouro, estão a ver? E depois, isto fica assim, ele é muito giro, o vestido de vocês depois vêem, fica muito fixe. Muito bonito. Muito fixe. E é isto. Sim, estas foram as nossas compras, nós esperamos que vocês tenham gostado, não se esqueçam de deixar aqui abaixo nos comentários qual é que foi a vossa peça favorita e, é assim, não se esqueçam de subscrever o canal, caso ainda não o fizeram, deixar um gosto no vídeo e é isto, um grande beijinho e até o próximo vídeo. Beijinhos! Adeus!